Olá pessoas, eu sou o Raul. Eu sou a Gabriela. Cara, vocês gostam do mundo que traz vídeos lendo comentários, fazendo qualquer coisa desse tipo assim? E eu acho um tipo de vídeo muito legal pra se fazer, cara, que é... Erros ortográficos. Aquelas paradas que as pessoas escrevem na... Eu já falo errado, caralho. É, o semi-analfabeto. Subletivo, subletivo, subletivo. Cara, é muito engraçado. Tipo assim, logicamente, eu tenho muitos erros, eu tenho muitos problemas em escrever. Às vezes o X, C, H, X, C, D, Y, 2S, cabeça pra baixo. Só que tem gente que erra uma coisa, às vezes, simples de escrita, né? Isso, ah, você também vai de cada uma. Às vezes erra, erra, erra sem querer. É, tem vezes que eu tenho umas dúvidas meio bizarras, hein? Não, sim, mas é exato. Mas é umas dúvidas, às vezes, da própria língua portuguesa. De 2S, SS, nosso próprio presidente analfabeto. Dá uma cadeia. Mas, assim, a gente tem, ah, eu tenho corretor ortográfico no celular. Quando eu vou mandar mensagens, eu não conserto. Eu mando, às vezes, as variações que aparecem e ele acaba mandando. Isso é, porra, bem bizarro. Não é mais que estamos aqui com umas telas. Patrício... Patrício, caralho. Patrício, de fuder, mano. Patrício... Gente, aqui tava na cabeça da pessoa que escreveu Patrício. Patrício é foda, Patrício. Patrício. Mano, tive um déjà vu. Sabia que tu erra sua foda. Eu ia até fazer foda assim, mano. Tive um déjà vu. Esse aqui eu li sem querer. Eu baixo sem ler. Eu li sem querer. Eu falei assim, mano, a Gabi vai se mijar nisso aqui, mano. Tive um déjà vu. Tive um déjà vu muito bom. Cara, engraçado que tem muitas coisas que a gente fala, assim. Lógico que isso daí foi um erro bem coisa. Pode ser do ortográfico. Mas a gente sempre fala umas paradas, tipo assim, igual a Gabi, do nada vem quem pariu, o Matheus que balança. Sabe quem é o Matheus, gente? Jane, não é possível. Quem já ouviu esse quem pariu, o Matheus que balança? Bota aqui nos comentários, tá? Mamãe, você já falou... Raul nunca ouviu quem pariu, o Matheus que balança. E como que é o certo? Quem pariu, mantenha e balance. Mamãe já falou, quem pariu, o Manrique que balança. O que que tem aí? Manrique? Ah, mano. Mantenha, tudo bem. Quem pariu, mantenha e balança. Quem pariu, o Matheus que balança. Entendeu? É, mantenha. Mas Matheus, quem que botou o Matheus no meio? Porque quem pariu, mantém e balança. Quem pariu, o Matheus balança. Tipo, você meio que... É, tipo, quem tem boca vai a Roma. Tipo, né? Vaia. Não é vá. É vaia. Uh, né? Mas enfim. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos demitir. Vamos nos demitir. Que tal, né? Apesar de não fazer sentido, né? Vamos viver tudo que há pra viver. Vai que a pessoa dando um trabalho dos infernos de um perdoe. Vamos nos divertir. É. Permitir. Cara, tem uma música, tem uma música muito engraçada do... Tem uma música engraçada não. Tem aquela música do São Jorge. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Eu falava, é mais fácil aprender em inglês e... em braile e... Porra! É mais fácil aprender em inglês e... É mais fácil aprender em inglês e... em... Hebraico? E hebraico. Eu falava hebraico. Japonês e em braile. É. É mais fácil aprender em japonês e hebraico. Hehehe. Hehehe. São Jorge... Hehehe. Hehehe. Esquece, vai. Hehehe. Segue o quê? Hehehe. Vai, segue o rito. Segue o rito. É. Meu Deus, eu sinto muito. Meus pés amestrados e... Hehehe. 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 Äh. Oh, amor. Ah, meu Deus. O negócio tem que ser corretor filho da mãe, esse devia ser o corretor. Quando corretor engana a gente, né? Puts, mano. Boa noite, senhora Marta. Boa noite. Sobrou um ar-condicionado, já foi vendido? Já vendi? Não sei. Já foi vendido? A senhora está perguntando? Não estou respondendo a sua pergunta. É que a senhora colocou ponto de interrogação... Meu Deus. Ai, mano. Ai. Caraca, mulher, botou interrogação em tudo. É. Já foi vendido? Só não botou no boa noite, pessoal. Boa noite? Cara, mas deve ser, tipo assim, já pronta. É mensagem pronta que ela deve mandar para alguém. Já foi vendido? Já foi vendido? Já vendi e tal, não sei o que. Nós nunca seremos amigos, porque entre tantos caos, você ainda vai ser sempre pessoa pela qual meu coração acerola. acerola, 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 acerola. Meu coração acerola. Meu coração acerola. acerola, acerola, acerola. Acabou, menina, o cara... Eu falo do caralho. Acelular! Eu morri! Ai! No coração! Acelular! Acelular! Ai, mano! Que culpa que eu tenho de ser invertebrado? Como se fala quando uma pessoa é muito tímida? Ai, mano! Invertebrado é foda, mano! Invertebrado! Que culpa tem de ser invertebrado? Um olho na câmera e o outro no almo... Almoço! 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 Gente, amanhã tem aula normal de amanhã? Eu que tive cão... Ifigênia... Dizer... Hã? Meus... Meus... Relief depois... Que que... Porra! Decoro! Gente! Meu Deus! Dormiu? Não, não! Tive cão... Ifigênia? Ifigênia? Caralho! Eu não sei, mano! Eu tô sem entender até agora! Nunca demonstra sua fra... Fragresa... Para os seus inimegro... G... V... 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 Você na lama falar os seus problemas... Para Deus que ele é divocaldo... Divocaldo dos devorados... Pai de ver... Que? Nazão... Forra! Maurício! Maurício! Tá brabo, Maurício! Hã? Meu Deus! Maurício! Sete... Sete e cinquenta da manhã manda essa! Não é? Tá dormindo ainda, né? Teu cabelo ainda existe depois disso? Eu cuido, né, mãe? Minha tia é burseteira! Hã? Cabeleira... Cabeleira... É ira! Meu Deus! É... Burseteira... Meu Deus! Esse foi meio complicado! Burseteira é burseteira... Caralho! O que corrigiu para burseteira? Não cabeleireira Mãe O que? Minha pressão baixou duas vezes Chupa pau grosso Sal grosso Chupa pau grosso Ai meu Deus Eu tô vivendo um dia de cadáver Cadáver de Imagina se você fosse Imagina se você fosse Imagina se você fosse Imagina se fosse outra pessoa Vi um show de patinação no Grêmio E achei lindo Ai caralho Ah não E aí patinação no Grêmio Ah miado Ai mano calor E aí patinação no Grêmio E achei lindo Ai vamos lá Esses países vizinhos Sempre tiveram inveja Do nosso Brasil brasileiro Terra de Lampião E Maria Fudida Ai meu Deus Maria Fudida Ai tá bom Maria Fudida Foi de foder Caraca mano Eu não gostei Eu não gostei Vai ficar samba Cara desse Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Olha a marca da teta Caramba Engraçado Cara é isso aí Eu acho que vocês gostaram Esse vídeo é 5 minutos Puxa a música 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 É isso aí Galera Um abraço Beijinho Valeu Cheguei pra virar Um filme Nascer É só pra relaxar Visão Na night Eu sou Coriga Fiei a ponta É só pra desenhar Escrevendo uma música Eu sou tipo Grande Speed flow Eu sou uma relaxante Ajeitando a barriga De boa